Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel Você gostou de sair da janela? Boa tarde, Cristal. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem com você. Mas você veio pra hora da Venenosa ou veio pra um baile? Depois eu posto a foto pra vocês, porque hoje eu tô deslumbrante. Você veio? Você é roupa de baile, não? É quase. Hoje merece. Hoje eu jogo a Venenosa, eu tô merecendo uma produção. Ela está atacadora. Boa tarde, Nini. Gostou, amiga? Tudo bem, Nini? Beleza? Beijo. Tudo bem? Que lindo, gostei. Ele não gosta de gorrinho, ele tem trabo de Papai Noel, né? Tudo bem com vocês? Eu também, você? Falando em criança, põe a famosa na tela. Põe a famosa. Essa famosa, como é que é a história? Ela, ela mesmo, ela saiu da boca dela, Luar. Exatamente. Ela é uma péssima mãe. Péssima, no sentido de não gostar do dia a dia, de cuidar de uma criança. Então, o péssima, eu vou explicar pra vocês já já, em que sentido que ela expressou esse péssima mãe. Vocês vão poder aí analisar depois se vocês concordam com ela ou não, né? Você pode também não concordar com ela. E, principal, eu vou te contar quem é essa famosa. Mas, se ela falou? Falou. Justamente. Péssima, mas ela disse com essas palavras, péssima mãe. Ela disse, eu sou uma péssima mãe. Ela não falou você, nem eu. Não. Mas não é no sentido, ah, a vida tá corrida demais, não tem tempo pra dar atenção na vida. Será que é por isso que ela se considera uma péssima mãe? Você seria uma péssima mãe ou não? Eu seria uma excelente mãe. Poderei ser futuramente. Por que não tem filho? Porque a vontade de ser mãe tem que ter ou ser uma coisa muito forte. Rafa, eu quero ser papai. Já me falou. Quer, quer, menino? Sim. Mas nós temos convidado. Eu acho. O que ela acha disso? Aliás, ela tem tudo a ver com esse papo, né? Será? Porque, assim, a gente fala de vida amorosa, de mãe, de filho, de relacionamento. E a gente trouxe eles, especialistas em vida amorosa. Lindos, lacradores. Olha, Rafa e Clarinha, boa tarde. Boa tarde. Rafa Galhães e Ana Clara. Eu chamo de Clarinha, né? Pode ser Clarinha, né? Rítimas, alíquimas aqui. Ana Clara, o Paim, mas a gente chama de Clarinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Prazer enorme estar de volta. Não sei quem que falou isso pra vocês, que a gente é especialista, mas ok. Olha o nome da peça, né? Minha Vida Amorosa é uma Comédia. É uma Comédia. E agora eu vou explicar. Então, nada de especialista em relacionamento. É, deixa eu explicar por que é minha produção hoje. Porque é assim, contar um segredo pra vocês. Eu fico no pé do Rafa pra ele vir aqui, pra gente fazer uma entrevista com ele. O menino nunca tem dia, nunca tem hora, ele nunca tá em Goiânia, ele nunca pode. Tanto que a agenda desse menino é cheia. Eu falei assim, não, mas hoje merece produção, porque aleluia que o Rafa veio. Eu preciso falar que a Cristal faz parte da história do Precisava Escrever. Quando eu fui divulgar o meu primeiro livro, foi com ela. E agora estou de volta pra esse novo projeto aí da peça de teatro. Prazer estar de novo junto com você. Então fala da peça pra gente. Então, a gente juntou o conteúdo do Precisava Escrever. E levou pros palcos, né? O pessoal que conhece, que não conhece ainda, eu sou escritor. Utilizo o Instagram pra divulgar os meus livros. Já tenho três livros publicados. O Instagram é bastante conhecido. Quantos falam bastante, são quantos milhões de seguidores? É, um tantinho de gente aqui, uns dois milhões, assim, coisa básica. Dois milhões e meio de seguidores. Só bastante. Hashtag bem basiquinho. Por que coisa? E aí, o desafio agora, eu convidei a Ana, a gente escreveu o texto da peça juntos, pra poder tentar levar o conteúdo do Precisava Escrever pro palco. E ficou muito legal, tenho certeza que as pessoas que forem, tanto quem já conhece os livros, quem não conhece, vai se divertir, vai se emocionar bastante. E fofoca, a primeira sessão, que é a pré-estreia amanhã, a primeira sessão já tá tudo esgotado. Quem quiser, em dois dias, não dá mais pra primeira sessão. Encerramos a primeira sessão. Uau! E aí, a Cultura do Risco, que tá realizando, né, nosso espetáculo, abriu a segunda sessão, ainda temos ingressos, né? Pode ser inscrito dos outros. Originalingressos.com, mais informações também na culturadorisco.com. E, ó, a gente tá, assim, bombando, né, Rafa? Porque a gente tá vendendo em todos os shoppings de Goiânia, lá no Teatro Goiânia também. O principal motivo da gente vir, né, além do prazer de estar aqui conversando com vocês, é pra explicar pras pessoas que muita gente teve a impressão, por ter esgotado a primeira sessão, que não dava mais pra ir. E a gente precisa falar que abriu a segunda sessão, que ainda tem lugares disponíveis, que a gente escolheu Goiânia por sermos daqui. Hoje, de manhã, a gente recebeu a notícia que é a primeira vez que uma produção goiana, numa pré-estreia, vende mais de mil ingressos. Então a gente tá muito orgulhoso. É meio que um marco, assim, pro teatro em Goiás. E a nossa produção é toda daqui. Tanto os atores, quanto quem escreveu, quanto o diretor, quanto a produção. Então, assim, nada melhor do que vir aqui no Balanço Geral, que é recorde de audiência, pra falar que a gente tá muito feliz de estar representando a nossa cidade. Ele tá bem formado. Falou bonito, né? Agora, no palco. Quem vai estar no palco? Nós dois. Nós dois. Na verdade, eu até então não era ator, né? E aí já tem uns seis meses que eu comecei a fazer aula, porque fui convencido de que era importante a minha presença lá. Porque a ideia inicial era só de escrever. Mas o conteúdo tem tanto a ver comigo, como precisava escrever, que eu acho que ficaria difícil uma outra pessoa fazer esse papel. E aí eu me dispus a tentar, me apaixonei. Acho que vou conseguir entregar um resultado legal, até porque tô com uma baita atriz. A Ana me ajuda muito. E eu tenho certeza que a gente vai cumprir bem a missão. O Rafael tem cara com essa cara de made team, dessa coisa, depois sobe no palco, pá! Gente, a gente tá preparando uma surpresa pra vocês amanhã, né? Exatamente. E aí eu também queria aproveitar pra agradecer a presença que tá aqui, só fazendo os stories aqui atrás das câmaras do nosso diretor maravilhoso, que tá fazendo um excelente trabalho com a gente, Eduardo de Souza. A gente não poderia ter escolhido melhor direção. Tá tudo pronto. Mas ele tem aquela história, tem comédia no título da peça. Com essa cara de sério, onde que entra a comédia nessa história? A comédia foi baseada na comédia de qual vida? Porque eu sei que a vida dos dois... A ideia é só. Mas o cara sério também passa por situações. Pois é. Eu tenho uma personagem que ficou bem conhecida do primeiro livro, que chama Aninha. E coincidentemente, eu conheci a Ana depois disso e ela chama a Ana. Então, ela vai interpretar essa minha personagem. E aí a história é, essa personagem é a Aninha, que é uma menina sonhadora, que quer casar, quer ser mãe, igual a Katz e tal. E só que ela tá na balada, tá quebrando tudo, tá fazendo as coisas erradas, tem o dedo podre, só escolhe os caras nada a ver. E aí ela me procura, procura o escritor do Precisa B. Escrever e fala, ó, já que você sabe tudo sobre relacionamento, a partir de agora, então, eu vou te escutar. O que você falar pra eu fazer, eu vou fazer. E aí a gente vai... A gente estabelece um pacto. Daí em diante, eu vou tentar pôr juízo na cabeça da Aninha. Eu vou entregar muitas vidas, amorosa, na mão dela. Como é que tá? A situação lá, quando você vê, você tava meio assim com o seu ex. Não, estávamos namorando muito bem. Voltou pra aquele... Ele viu a mensagem lá? Você viu que a peça tem muito dela. Ela não admite, A pergunta é, Cristal, ele viu a mensagem ou não? Então, acho que não. Vocês ficaram de mandar o DVD pra reportagem, mas que bom. Mas que bom que deu certo de voltar. Tá tudo ótimo. Ele vai estar aí na plateia amanhã. Ele vai se identificar bastante, porque, né, a arte imitar a vida tem muita coisa ali. Rafa. Ela oprimiu ele ao vivo. E a sua vida amorosa? Não. A minha tá tranquila. Tô focada aí nos livros, escrevendo bastante. Ah, quer dizer que tá solteiro. Resumindo, tá solteiro. Solteiro por opção. Aceitando currículos. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte. Não, tá dispensando currículos. Não, tá dispensando currículos. Não, não, tá muito bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês gostam de fofoca ou não? Claro. Quem não gosta, né? Daqui a pouco, um vai falar a fofoca do outro, tá? É, já prepara. Tem que contar o bafão de cada um. Tem que preparar a alma sua. Você não vai ficar grilada, vai cancelar a peça amanhã. Aqui não tem nada combinado. Aqui o susto da hora. O susto da ao vivo. Inclusive a história de um casamento. Casamento. Vamos falar aqui. Cláudia Raia. Outro servidor da união dela que a gente contou que ela tava preparando tudo pro casamento esse fim de semana. Que, ó, pode soltar as fotos aí. Porque ela casou. Os filhos, né? O Enzo e a Sofia estiveram com ela. O Enzo, inclusive, entrou com a Cláudia Raia. De braços dados com ela. Linda, maravilhosa. Essa de costas, ela? De costas. Olha só. Quer ver só? Tem vídeo dela entrando. Eu amei o vestido da Cláudia Raia principalmente pela fenda do vestido. Olha só. Esse foi o momento que ela entra e o Enzo entra de braços dados com ela. Foi uma cerimônia íntima pra poucos amigos, poucos familiares. Aconteceu na cobertura onde ela mora com o Jarba já. Às vezes eu tenho gente aí há cerca de quase oito anos. Aconteceu na casa dela mesmo. e sábado com alguns amigos. Fernanda Souza, como o da minha, várias outras atrizes que já fizeram um papel aí de filha da Cláudia Raia e tiveram o presente. Hora do buquê. Quem pegou um homem? É um homem. Um amigo dela. Essa aí de rosa que tentou pegar é a Paola Oliveira, a atriz. Tentou pegar o buquê, não conseguiu. Gente, eu... O amigo da Cláudia Raia foi lá e pegou. Então, ela tem um namorado. Pra mim, ela já era casada. Ela tentou pegar o buquê. Pra mim, ela tava com aquele... Eu acho que ela quer oficializar. Ela quer ir lá. Não, menina. Isso é... Nossa, isso tem... Esse Joaquim tem um babado aí com a história, né? Já teve um babado envolvendo esse Joaquim aí. Sou espécie. Deleta. Deleta. Esse Joaquim teve um rolinho aí que... É... A coisa não esquentando aí. Babado fortíssimo. Então, na verdade, é o seguinte, só oficializou o casamento, né? Porque a Cláudia Raia já se considerava casada, já porque ela, como eu disse, já são muitos anos juntos. Só fez mesmo aquela oficialização... 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 Só oficializou... Verdadeira vitela. Olha o tamanho. Pra poder... É... Pra oficializar aí a união dele, dela com os Jarbas. Agora, a pergunta aqui pro Rafa e a Ana. Na peça, vocês contam alguma história... Como é que é? É muito... Quase tudo engraçado? Ou tem altos e baixos ali na peça? Drama. Drama... Eu acho que oscila bastante. O lema, assim, do Precisa de Escrever dos meus livros é Não prometo sorrisos nem lágrimas, mas é provável que aconteça. Então, quando a gente foi fazer o texto, o que a gente quis tentar fazer é que as pessoas se emocionem, tanto pra alegria, quanto pra emoção de... Porque é muito legal quando a pessoa vê a sua história interpretada por outra que ela não esperava. Então, isso... A gente aposta que vai causar muitos sorrisos e algumas lágrimas também de emoção, porque tem partes bem fortes. Vamos numa fofoca do Rafa? Se eu não estiver tão errada, assim, que eu acho que eu não estou, você é muito fã do Jorge. Muito. O que você sentiu quando você conheceu o Jorge? A história do Jorge é incrível. Eu escrevi um texto pra ele, em homenagem a ele, e aí, por coincidência, a Ina, a esposa dele, era minha seguidora e eu não sabia. Foi no aniversário dele. E aí, eu terminei o texto falando ó, eu queria ser seu amigo. O texto chama Eu queria ser amigo do Jorge, eu vou falando vários motivos. E no último eu falo, ó, queria muito ser seu amigo e ter seu número. Como eu não tenho, eu escrevi esse texto pra te dar parabéns. Aí, postei, tranquilo. Sem pretensão nenhuma? Zero. Aí, passam uns 20 minutos, meu celular começou a tocar. Aí, obviamente, o número que eu não tinha na agenda, aí eu atendi, aí vem a voz do homem, né? Sério que a gente ligou? O quê? Não acredito. Falou assim, é... Ô, menino, faz a gente chorar. Ah, não? Aí eu... Puta que pariu. Só consegui falar isso. Travei tudo. Você reconheceu a voz dele? Nossa, entendi. Não, porque cantando é coisa, falando é diferente. Na hora, eu fiquei... Oloares, eu fiquei branquinho. E não... Meu sonho era ter alguém lá em casa pra eu poder falar gente, é o Jorge. Mas não tinha ninguém. Eu tava só... Só se me ligou. Rapidão, rapidão. Eu tô do telefone com o Jorge. Não teve ninguém pra eu falar e eu não consegui falar. Não, isso acontece também porque é umas coisas assim... Aliás, que dia vai passar o... Canta Comigo? Nós tivemos no meio de passar lá em São Paulo gravando e por coincidência lá do hotel eu dei carona pra Lucia Lins até o aeroporto, né? Ela me ligou ontem, eu juro pra vocês, aconteceu isso, né? A Lucinha... O que Lucinha? Lucinha, né? De Crixás? A Lucinha tem amigos aqui em Goiânia e ela me ligou. Gente, a pessoa quando é fina, educada, é outra coisa, né? Você tá sabendo, ó, que ela cantou. Não podia falar. Ah, e contou com segredo. Já contei. Lucinha Lins é uma das candidatas do projeto de... Sabia, não? Canta Comigo. Vou levar uma catracada da direção, mas tudo bem, já contei. Boa, Rafa. E quando... Aí ele marcou o encontro? Não, aí ele... Eu não consegui falar nada, né? Ele falou, ó, minha esposa me mostrou o texto, fiquei muito emocionado. Aí ele perguntou... O Jorge é extremamente humilde, né? Nem parece que é o Jorge. Aí ele falou assim, ó, você já... Você conhece o Festival Vila Mix? Não. Conheço. Não. Eu não sei se que teve. Já fui algumas vezes, lá no último lá. Aí ele falou assim, não, então... Tava próxima, assim. Ele falou assim, então próximo do Festival Vila Mix, você é meu convidado, você vai assistir o show no palco. E a partir de agora a gente é amigo. Aí eu fui assistir, conheci ele, e aí ele falou assim, ó, a partir de hoje, todas as vezes que você estiver numa cidade, tiver um show do Jorge Matheus, você é meu convidado, porque você é meu amigo. Choquei. E depois disso, várias vezes, eu já assisti várias vezes. Ou seja, eu chamo a carteirinha... Eu chamo a Passe Livre. Passe Livre. Amigo do Jorge. Eu não quero ser sua amiga íntima, mas eu quero ser só sua amiga. E você, Aninha, quem você queria que te ligasse e falasse assim, a partir de hoje... Você é minha best friend. Já sei. Aquela dia foi o mês, né? Ele ligou e tal. Aqui não tá resolvido. Você fala? Como realmente ia pensar que a minha vida amorosa é uma comédia. Eu tô só interpretando o papel ali, gente. Calma. Ah, eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu não tenho assim uma... Ela, por exemplo? Será que se ela te ligar, você vai... Ela quem, gente? Esse nome que tá escrito aí, no TP aí. Anitta. Ah, Anitta? É. Não, não sei. Assim... Não tem. Mas eu sou a Anitta, gente. Clarinha, Anitta. Eu acho ela, assim, maravilhosa. Ela construiu uma coisa... Ela tem 24 anos. Ela construiu um império, né? Mas, assim, eu não tenho essa coisa de ser amiga de gente. Mas, ó, depois dos vídeos que a gente mostrar da Anitta agora, eu acho que você ia querer ser amiga da Anitta pra ela te convidar pras festinhas. Anitta, pode me chamar pra sua vez, logo. Olha só. Eu queria ser amiga da Anitta nesse momento. A Anitta fez um show aqui em Goiânia ontem. Solta alguns momentos do show da Anitta aqui em Goiânia ontem. Eu queria dançar igual. Né? Sim, repartida própria. Oh, filé! É o Léo Santana? Não. Qual é essa? É, ela dançando. Não pareceu o Léo Santana. Esse é aquele show que tem sido desmarcado, né? Isso, foi remarcado pra ontem. Plotado, o público compareceu em peso. Teve na Era Azevedo, várias outras apresentações. E aí, ó. Aí, ó. Aê, né? Aí, o que que acontece? Depois desse show aqui em Goiânia ontem, Clarinha, nessa hora, a gente queria estar na festinha com a Anitta porque a gente aprenderia a dançar igual ela. Solta a Anitta na festinha aqui em Goiânia depois do show. Eddie Johnson. Rafa Eduardo. Anitta se divertindo bastante. Isso foi aqui em Goiânia? Isso foi aqui em Goiânia. Isso foi depois do show. É. Lá no fio social. Aí, ó. Nossa, que a do Me é poderosa, hein? Gente, que apontado. A Uninha pode se pular. Ixá! É o que é? Ei, dó, ô meu. Não julgueia, não. Tá vendo por que que nessa hora a gente queria ser amiga de Anitta? É por isso. Anitta, vencina esse quadradinho aí. Porque Anitta vem pro show, faz o show, arrebenta e depois, claro, vai curtir a festa com os amigos e dá aula particular de quadradinho de outro, né? Na próxima a gente se infiltra lá. Né? A gente quer ser convidado. Agora, Rafa, você já teve experiência com escrever pra teatro ou atuar, alguma coisa? Nem que ir lá na escola, alguma coisa assim? Não. Eu sou formada em educação física, né? Minha vida mudou nos últimos 5 anos. Eu sempre gostei muito. Sou cliente do Cultura do Riso. Sempre que tem aqui em Goiânia, eu vou. Mas, sinceramente, eu já me imaginava escrevendo pra cinema. Eu tenho muita vontade de algum romance meu ser interpretado pro cinema. Ainda vai acontecer. Mas teatro... E me encantei e acho que vou continuar. O seu primeiro texto, você lembra qual foi o tema dele? Ele foi um texto que eu escrevi em 2010. E foi um texto bem pessoal, assim. E engraçado que o nome dele era pra ele saber escrever. Eu tava numa fase complicada que eu perdi uma mãe, uma segunda mãe de câncer. Tava muito triste. Aí eu escrevi um desabafo e ficou um texto muito bonito e eu coloquei o título desse texto de precisar pra escrever. E aí, daí, então, eu descobri que escrever me fazia bem. Podia fazer bem pras pessoas. E dali que eu comecei. E escrevendo, você já rodou o país inteiro. Você já foi pra fora do Brasil. Já. Além do Jorge, que a gente quer... Todo mundo quer ser amigo do Jorge agora. Porque eu sou amiga da Ina, tá? Da Ina eu sou do Jorge ainda não. Você conheceu vários outros famosos, inclusive, através dos seus textos. A internet, ela é incrível porque ela possibilita... Muitas vezes eu vejo... Esses dias eu tava lá e vi uma curtida. Grazi Massafera. Mentira! Grazi Massafera. Grazi Massafera. Ela e o Ilha Bonner curtiram a foto. Então, assim, a internet dá uma possibilidade que antes era absurda de você estar... Já sei, já sei a resposta. Já sei. De quem que eu quero ser amiga? Aquela que pensa duas horas depois. Eu posso voltar e responder? É, já sei. Eu quero ser amiga. Você lembra que quando você postou esse texto da Fátima? Aí eu postei... Gente, ó, ele é meu amigo, tá? A carta que a Fátima respondeu, então meu amigo escreveu. Ah, eu quero ser sua amiga. Grande amigo. Eu também. BFF. Eu quero ser BFF. Agora, e aquilo ali, Clarinha? Você queria ser amigo dele? Tá ali, escrito ali, ó. Ah, queria. Não, não, não. É o segundo nome, não. O Rafael, não é? Ah, o Aloares, claro. Vamos fazer o seguinte. Ó, Guimar, chega com essa câmera aqui e vira pro... Vamos botar o bastidor. Pro André. Pode vir aqui, pode vir aqui. Agora você vira pro André. Agora você vira essa câmera. Agora, André, vira sua câmera pro Guimar. Isso, frente a frente. É assim, ó. Tá escrito ali, ó. Aloares. Ótimo. Quando tá de verde, quer dizer que eu tenho que chamar. Quando você vê aqueles caras inteligentíssimos na televisão, muitas vezes eles estão lendo um teleprompter, igual esse que você viu aí. Então nem sempre a pessoa é tão inteligente quanto o Rafa, que está aqui, né? Rafa, mas dele, você já viu ele, né? Eu já conheci algumas vezes. O Alok. É uma humildade e um talento fora do normal. E o que eu acho muito legal, que é um orgulho que eu tenho também. O Alok levanta uma bandeira que até então, o Estádio de Goiás não era lembrado pela música eletrônica. E ele é uma referência mundial pra mostrar que Goiás é lindo a gente ser representado e ser lembrado pelo sertanejo, mas que aqui existem outras coisas também. Agora, será que tem alguma coisa a ver, Claria, timidez com inteligência ou não? Eu acho que tem. Porque o Rafa, assim, com o Alok, são tímidos daqueles que, dependendo da... O Alok é tímido? Ai, eu achei. Você jura? O Alok é tímido? Gente, eu acho que ele já chega, tipo... Nunca. O Alok é capaz de ele passar aqui de cabeça baixa por timidez. É porque ele é muito ele, ele é muito humilde. Ai, ele é lindo. Não era essa impressão que eu tinha, mas eu acho, sim. O que que acontece? Qual a notícia dele? Vamos só contar aqui que é fofoca do Alok, porque preocupou muita gente. Pode ser, tem até um vídeo do Alok, que ele mesmo postou ontem no Festival de Verão de Salvador, que o Alok foi pro palco tocar pra essa multidão aí, enlouquecida. Só que o show teve que terminar antes do previsto, porque o Alok passou mal. O Alok, ele chegou a passar mal ali durante a apresentação, teve que encerrar antes. E o Alok acredita que possa estar com Zika. Depois de ter ido pro camarim, recebido atendimento, melhorar, ele conseguiu falar com a imprensa e disse que achava que estava com Zika vírus, né? Falou assim, que apresentou, tive que sair correndo, mas que acredita que está com Zika vírus um gesto muito bonito. Ele tem um projeto mesmo, participa de um projeto lá. Tem, tem. E ele doou, fez uma doação aí pra construção de uma escola. Ele é sempre engajado nessa questão de ajudar, principalmente essas crianças da África, essa ONG que ele ajuda na África. Mas, infelizmente, está doa dó e a gente vai acompanhar aí agora pra saber se está com Zika mesmo. Se tiver, vai ter que ficar de repouso, se cuidando, porque a gente quer ver muito isso aí, ó. Aumenta, ó. Eu queria ser amiga do Alok, assistir o show desde o palco. Pensa, olha. Fala com o Rafa, ó. Rafa, próximo você me leva lá de cola com você, assim, ó, eu vou, você sou assistente. Voltando a falar da peça, então, só repete, tem um amigo me perguntando como é que é o nome do site lá, do ingresso? Originalingressos.com Lembrando que a primeira sessão já está esgotada, né? Mas tem sessão extra às 21. É, a gente queria deixar, assim, o pessoal bem à vontade, porque todos os shoppings de Goiânia, hoje até as 22 e amanhã, vai estar funcionando os nossos pontos de venda. O site vai continuar funcionando hoje e amanhã. E a bilheteria do Teatro Goiânia, a partir das 9 horas da manhã, vocês podem ir e adquirir o ingresso. E tem esse telefone aí pra mais informações também, ó, você que quer acompanhar, quer assistir a peça. Agora, vai ter uma turnezinha ou, a princípio, não? Ô, Lares, foi tão legal que a gente pensou esse projeto pra ser uma pré-estreia de uma sessão só. E já se tornou duas sessões e a gente já tem cinco cidades que querem levar a nossa peça a partir de março. Então, assim, quando leva a crê que a gente vai rodar o Brasil. Já tem cinco capitais, vários outros contatos que o Cultura do Riso tá fechando. Então, assim, a gente, a ideia era apresentar o produto pra depois tentar vender. Pra depois tentar vender, mas ele já tá vendido, já tá acontecendo. Na verdade, é aquela história que o projeto leva os artistas, né? Não os artistas que levam o projeto. Então, vai, né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte. Gente, daqui a pouco o Rafa e a Aninha vão falar mais sobre a peça. Mas agora eu vou falar de mais uma diva, né? Mais uma que a gente queria ser amiga. A gente quer ser amiga de todo mundo, mas ela queria ser amiga. A Ivete Sangalo gravou o novo DVD dela lá no Allianz Parque. Pode soltar, tem fotos primeiro aí da Ivete. Que lotou, a capacidade lá do local, Lares, era de 50 mil pessoas. A informação é que os ingressos foram esgotados. Aí teve participação do Léo Santana, da Marília Mendonça, da Claudinha Leite, as best friends. Para de colocar a ver nessa história aí. A do Anderandro Sanz. Então, teve várias participações. Ivete cantou músicas inéditas, cantou músicas regravações. Teve Bruna Marquezine pra visitar a Cubela. Daniel Cade, o marido. O que é isso, hein? O marido é o Daniel Cade. O filho, o Marcelinho, também estava lá com o cabelo enorme. Linda, esse menino estava enorme já. Até pouco tempo atrás era um pititiquinho. E aí, tem vídeos aí das participações do show aí, da Marília, do Léo, do Allianz Parque. Solta os vídeos pra gente conferir. Solta. Olha, ela foi uma percussão. Olha, com a Claudinha. Claudinha tem que aprender com a Ivete a escolher o repertório. A Claudinha canta muito bem, mas é péssimo de repertório. Que grandeza da Ivete convidar a Claudinha. Muito legal. Pro povo parar de uma vez por todas, né? Com essa coisa de que elas são... Com o Léo Santana. Olha o gigante. Que lindo. Que energia boa, né? Olha o que ela tem. Que tá com um corpo incrível. Alejandro Sanz. Podendo, hein? Já vi uns três figurinos da Ivete. Pois é, ela nasce todos os filmes, né? E eu gostei de todos. Gente, que corpo. E claro, com ela. Sua dívida, o Loares. Marília Mendoza. Marília Mendoza. A música que a Marília cantou se chama O Amor Venceu. Duas rainhas, né? Né? Duas energias boas, né, gente? Duas demais. É isso que a gente tenta falar, que as pessoas não entendem. Aí tem duas artistas que tem energia muito bacana. Não só talento, né? Tem energia bacana, tem... Tem talento, tem energia, tem humildade. E foi assim a gravação do novo DVD de Ivete. Que logo, logo a gente vai poder conferir já essas músicas, esses sucessos aí. A gente vai poder conferir tudo isso de Ivete Sangalo. Mega produção. Porque artista... Às vezes a gente critica aqui, tem gente que não entende. Artista, gente, tem um negócio... Tem que ter uma luz ali, ó, que ou a pessoa é ou não é. Quando a pessoa não é... Não adianta inventar. Agora, vamos já me emendar essa segunda fofoca? Porque no casamento de Clarinha Paim, pode ser que ela venha cantar. Ou no casamento do Rafa. Eu não sabia nem que eu ia casar com o Saul. Meu filho, depois dessa peça... Mas ok, segue, segue, segue. O Rafa já está milionário, né? Deixa eu te falar. O Rafa já está milionário. Depois dessa peça, então, pronto. Ó, segue meu raciocínio. Vem no plano que a gente vai... Continua. Porque é o seguinte, gente, não é qualquer um que tem Beyoncé cantando no casamento. Quem é que... Que isso? Põe as fotos aí. É o caso da Beyoncé. Beyoncé simplesmente foi cantar em um casamento. Não, gente, não é crise. Ela não está fazendo isso, não. É porque, Luarice, ela foi cantar no casamento da filha do cara mais rico. Da Índia. Do homem mais rico da Índia. Aisha Ambani. Aisha Ambani. É a que casou com o Nick Jonas? Não, né? O Nick Jonas estava lá com a... Chipra. Não. Priyanka Chopra. Eles estavam lá como convidados, mas não é ela. Essa noiva que vê, solta o vídeo da Beyoncé aí no casamento. O que as pessoas questionaram foi o seguinte. Foi produção, a apresentação da Beyoncé, foi como se fosse... A produção de um show dela teve troca de figurino, teve bailarinos. Nenhuma agência internacional especializada em celebridades quis chutar... Só pra vocês terem noção. Não quis nem chutar o valor que foi pago pra Beyoncé se apresentar. A fortuna do pai da mocinha aí, da Isha, é avaliada em mais ou menos 47 bilhões de dólares. Ele é o mais rico da Índia, como eu já disse. E assim... Ou seja, ela virou papai, eu quero a Beyoncé no meu casamento. A Beyoncé cantou em um dos três dias de casamento, assim como aconteceu no casamento do Nick, com a Priyanka. São vários dias de casamento, tem mais várias cerimônias. É um ritual, né? E um desses dias aí, da bonitinha aí, teve Beyoncé cantando como se fosse um show da Beyoncé, a apresentação. E disseram que ele contou Neirido e Nerivan, só que não tinha agenda pra ir. Neirido e Nerivan não tinha agenda? Não tinha agenda pra ir, mas a Beyoncé tinha. Mas com a placa de Neirido e Nerivan aí. É porque o palco lá não caberia a estrutura do Neirido e Nerivan, né? É aquele negócio, já que nenhuma agência internacional quis chutar o valor do cachê, eu fico imaginando a fortuna que foi. Foi muito dinheiro, gente. Muito. Muita coisa pra ter Beyoncé cantando, não sei o que. Aí, viu, Clarinha? O valor da peça de Clarinha. Não, bem basiquinho, né? Vou até ligar pra ela, ver se ela tem horário também. O do Rafa, a gente sabe que o Jorge vai fazer um show particular no casamento do Rafa. O Rafa me convida pro seu casamento, por favor. Mas o da Clarinha pode ser que tenha Beyoncé. Se não tiver Beyoncé, eu já vou colar no Rafa aqui de tabela, entendeu? Ah, me apresenta a Marília Mendonça também, qualquer coisa. É a Beyoncé do cerrado, Marília Mendonça. Sou muito fã dela. Daqui a pouco tem mais aqui com o Rafa e a Ana. Mas agora pra você que tá aqui, gente, atenção. Os preparativos pra mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros estão a todo vapor, né, Cristiano? Isso mesmo, gente. O evento será realizado aqui em Goiânia no próximo sábado. Vai ter música boa, prestação de serviço. E, claro, sorteio dos prêmios, né, Loares? Isso mesmo. Confira aí. Os preparativos para mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros estão a todo vapor. O evento será realizado no próximo sábado. Vai ter música boa, prestação de serviços e, claro, sorteio de prêmios. A Praça da Feira da Vila União foi o local escolhido para receber a Festa da Cidadania, que começa logo cedo, às 8 horas. Dezenas de serviços serão oferecidos ao público. E o melhor, tudo de graça. Também terá o sorteio de três superprêmios. Uma bolsa de estudos integral para qualquer curso nas faculdades Fã Padrão. Um presentão da construção oferecido pelo Irmão Soares e um ano inteirinho de compras no supermercado Estatico. Mas, ó, só leva o prêmio para casa se o sortudo estiver no evento e apresentar o documento. Os cupons e as urnas para concorrer aos prêmios estarão espalhados em vários pontos. Anote aí. Supermercado Estatico, rua 26C, no Garavelo, e na avenida Pedro Luiz Ribeiro, setor Bela Morada. As duas lojas são em Aparecida de Goiânia. Na capital, os cupons podem ser encontrados nas lojas do Portal Shopping, que fica na avenida Anhanguera. Na avenida T7, com a C205, no Jardim América. Na rua do Comércio, em Campinas. E na avenida Contorno, no centro. Você também pode pegar os cupons na loja Irmão Soares, de Aparecida de Goiânia, que fica na avenida Independência, no residencial Vilagem Garavelo. Em Goiânia, tem as lojas que ficam na rua S5, número 303, no setor Bela Vista. E na avenida Pio 12, número 15, setor Rodoviário. Tem cupons também na Irmão Soares, em Trindade, na avenida Manuel Monteiro, número 1500, Vila Pai Eterno. As urnas também estão nas faculdades Fã Padrão, da rua T30, do setor Bueno, na unidade Dergo, que fica na avenida Anhanguera, no setor Rodoviário. E na unidade Noroeste, na avenida Mangalô, setor Morada do Sol. E festa que é festa, tem que ter música boa. Olha só quem vai animar o público. Raveli Carol Porto Batuque da Vila Já tá amando de novo Mal me largou e já fala, eu te amo pra ouro E muito sertanejo com Maurício e Eduardo. Vou devolver sua sacanagem, forma de amor Aonde você pôs um gelê, levou pra pouco Aí eu quero ver você, pica, não vai evitar É, e tem mais uma atração confirmada, viu? Será que o cantor gospel é o Wellington Aires, né? O Wellington Aires vai ser uma grande festa pra você não pode perder, viu? De jeito nenhum, viu? Ó, vamos no foco de fofoca sobre relacionamento. E olha só, essa aqui dá texto pra vocês, a Fátima Bernardes. Já deu, né? Já deu e ela até respondeu. Já respondeu. Pois é. E aí, sabe que agora aquela amizade dos dois, aquela convivência boa? Eu vi. Isso eu tô sabendo. E chama-se pessoas evoluídas. Evoluídas. Porque é o seguinte, a Fátima Bernardes apresentou esse fim de semana, ela faz dança, ela se apresentou quem tava na plateia. Solta as fotos de quem foi acompanhado da esposa, a Natasha, pra plateia assistir Fatinha. O William Bonner foi conferir a apresentação da Fátima com a atual esposa, a Fátima foi com o Túlio, que tem até um vídeo aí da Fátima se apresentando, da Fátima dançando e com certeza uma apresentação muito bonita, que o William Bonner já tava acostumado a ler. Mas amizade com o ex, amizade com o ex, funciona? Então, eu acho que eles demonstram um nível de maturidade incrível, né? Assim, do respeito pela história de um na vida do outro. É... Nesse nível de maturidade eu acho que funciona, mas pra mortais como nós é difícil. É bem difícil. Dá pra ser a big J's, Clarinha? Acho que dá. Inclusive, eu vou até puxar um gancho desse assunto pra estar falando da peça que a gente vai estrear aqui em Goiânia amanhã, que tem muito a ver com isso. O tema é basicamente a luta da Aninha, se ela volta ou não volta com o ex, que ela já votou mil vezes, é até ela conseguir, né? O Rafa, ele tenta passar essa maturidade, que é o encontro, o desencontro, que várias pessoas vão vir na sua vida ainda. É saber... Mas o que eu acho, por exemplo, no caso da Fátima e do William, a mulher já tem uma certa idade, os dois já tem a cabeça pronta. Os filhos também... Eu acho que quando os dois terminam em comum acordo, é uma coisa, dá até pra dizer... Exatamente. Mas quando um termina e o outro não quer terminar, o outro fica gostando... Mas o problema não é só isso, acho que é maturidade de todo mundo, porque às vezes você termina, mas aí os seus respectivos relacionamentos ali... Não aceita, né? Mas eu acho que quando o casal termina, assim, como um acordo, ah, tá resolvido, a gente vai terminar mesmo, ok? Ah, acho que dá pra dizer... Agora, quando um termina e o outro não quer, continua gostando, eu acho que ali não rola amizade, não. Cristal, a Ana queria... Quando a gente foi lançar a peça, ela falou assim, ah, vou levar todos os meus ex. Aí a gente olhou o Serra Dourada, não tinha como... Aí a gente reduziu e ela vai poder levar só 10. Quer se defender? É verdade. Quer se defender? Quer se defender? Só os últimos tempos. E aí, o Rafa, né, ele tem 31 anos hoje, né, ele falou assim, quando ele tinha menos, ele falou, com 30, a menina mais legal que eu ficar, eu vou namorar. Aí chegou 30, chegou uma menina super legal, falou assim, então, eu estendi o prazo pra 31 anos. Aí com 31, ele conheceu uma menina super legal, eu falei, Rafa, agora vai. Ele falou assim, então, né, como a gente tem aquela peça, né, a gente quer viajar... Não, porque você não quer se defender. Quando? Eu estendi pra 32. 33, agora é sério. Ou seja, o cara que vocês veem aí falando de amor, ele quer continuar sendo um solteirão convicto, meninas. Curtindo e passar no rumo. É porque eu preciso contar experiências, né, Rafa? É, eu escrevo sobre relacionamentos, então eu preciso viver bastante ainda. Ó, mas uma coisa eu tenho que falar. Eu já vi o Rafa acompanhado. Ó, tá vendo? O homem pega umas mulheres bonitas. Uma menina, minha mulher tinha um silicone tão bonito. Que até eu, que eu ia pro silicone mesmo. Cristal, a gente ensaiava muito na casa dele, né, aí ele chegou assim, bravíssimo no ensaio, né, entregou um sapato meu que eu tinha deixado lá na sala e falou assim, olha só, você tá atrapalhando meu esquema, eu tive que explicar de onde era isso, guarda e nunca mais esquece nada lá em casa. A menina que eu ia casar e ter filhos, que eu já sabia desse vídeo. É mentira, não é verdade esse bilhão. Ela chegou pra assistir filme lá em casa, viu a sandália dela e terminou comigo. Vem cá, o Rafa é vítima. Alguém de você já deixou ele seguir alguém? Então, hoje em dia o Instagram dá aquela possibilidade de você continuar seguindo e ela não aparecer mais pra você. Você já deixou, tipo assim, foi lá e... Foi lá e deu live. Antigamente acontecia, porque às vezes tem alguns conteúdos na internet que eu acho que deixa a gente numa bad, assim, uma coisa muito forçada, um conteúdo... Aí você fala, pô, por que eu tô seguindo isso? A Clarinha, com certeza, já deixou de seguir alguém, porque já pegou a ex, já pegou seu ex. Eu sou um exemplo, eu sou uma mulher madura, não faço esse tipo de coisa, não. Mas esse rapazinho ali, ele tá numa situação... Pô, e é porque o que que acontece? A gente tá sabendo aí que o Neymar deixou de seguir o Luan Santana, depois que o Luan contou que já deu uns fights na Bruna Marquezine, né? Já deu uns pega na Bruna Marquezine. Aí o Luan Santana foi lá e falou assim, que não tem problema nenhum, que hoje em dia a internet é assim mesmo, que a internet passou a tomar conta da vida das pessoas, que essa coisa de deixar de seguir é coisa de momento, mas que depois passa. E aí disse que não tem problema nenhum com o Neymar, não tem problema nenhum em falar com o Neymar, e que ele ainda continua seguindo o Neymar, porque ele é meu amigão, eu sigo seguindo, sigo seguindo ele, mas Neymar não segue mais o Luan Santana, não, por causa de Bruninha, tá aí. Mas o Luan Santana tá lá, ó. Vamos fazer o seguinte, quem é a famosa que é uma péssima mãe? Quem, gente? Essa famosa, não te esqueci. Essa famosa e ó. Eu tô curioso aí pra saber quem é essa famosa. Ela disse, saiu da boca dela, eu sou uma péssima mãe. Péssima. Já, já eu te conto o porquê e quem é essa famosa. Ó, faz o seguinte, quer saber quem é essa famosa? E tem muito mais, né? O Rafa e a Ana vão falar aqui sobre... Fala Ana, Clarinha é mais fácil pra gente, né? Clarinha. É, a Ana Clara, pronto, resolviu. Ah, não, tá brigando comigo, Clarinha. 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 O Rafa e a Clarinha, vamos falar um pouco mais da peça que estreia amanhã. Primeira sessão está esgotada, mas ainda tem ingresso para a segunda sessão. Daqui a pouco vamos falar, vamos dar o último recado aqui da peça pra vocês. Mas antes vamos falar do Gustavo, o Lima ou não? O Lima, momento de fofura de hoje, de alguém que nós gostaríamos também de ser amigas. Né, Clarinha? Gostaríamos muito ser amigas de Gustavo Lima. Solta o momento de fofura de hoje do Gustavo com o Gabriel. O Pocotô, filho. O Pocotô. O Pocotô. O Pocotô. Au, au. Au, au. Ai, que delícia, gente. É muito boa. Delícia dos dois, né, na verdade. Quem é famosa que diz que é uma péssima mãe? Revela pra gente. Solta aí que eu vou contar pra vocês. Faz a mágica, Dudu. Revela que a Sandra Bullock, ela mesmo revelou que é uma péssima mãe. Porque ela teve em São Paulo agora esse fim de semana. E disse o seguinte. Meus filhos queriam vir pro Brasil, mas eu não deixei. Eles não podem faltar a aula. Eu sou uma péssima mãe, né? Não, é uma ótima mãe. Não deixou os filhos viajar. É rígida demais. Da Caxias. São Paulo não deixou os filhos matar a aula. Muito rígida. Sandra Bullock aí não deixando os filhos matar a aula. Vamos fazer o seguinte. A Rafael e a Ana façam então o convite para o público acompanhar a estreia amanhã da peça. Pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. E assim, convidar você que está aí na sua casa, quem conhece o nosso trabalho, quem não conhece também. Nós somos goianos, assim como a maioria que eu acredito que está assistindo o programa. Queria que vocês dessem a sua oportunidade de estar lá. Está muito divertido. Vocês vão rir bastante. Vamos se surpreender. Que a gente preparou especialmente para o pessoal daqui de Goiânia. A gente fez questão de fazer o lançamento aqui. Ainda tem ingresso. Dá tempo de ir lá no originalingressos.com.br e comprar o seu ingresso ou nos pontos de venda ou na bilheteria do teatro. Em todos os shoppings de Goiânia. E assim, eu acho que quem vai gostar da nossa peça, ah, mas o que que é? Olha só, se você já levou um pé na bunda, você vai gostar da nossa peça, entendeu? Se você deu um pé na bunda, você vai gostar. Já foi traído. Se você não sabe o que quer da vida, se você pega rindo de você mesma, você tem que ir lá prestigiar a gente, né não, Rafa? É isso. E aquele rapaz que manda, que chama todos os contatinhos de linda para não errar o nome, né, Rafa? Nossa! A gente vai gastar da peça. Vamos lá, então. Minhas, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Tchau, Cristão. Tchau. Obrigado, Goiás. Obrigada, gente. Tchau. A gente fez isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a pegada mais nova do meu sonho. Olha que fala pro papai o que você quer. É, 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 amor. Ô, 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 vou te dar só o amor. Olha que fala pro papai o que você quer. É, 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 amor. Ô, 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 vou te dar só o amor. Cheguei em casa, tá pelada. De cama, de camisola. Vem cá.